Nós estamos vivendo um momento um tanto surrealista da nossa história. Se vocês derem um passo para trás, tentar olhar com certa distância a situação que nós estamos vivendo, vocês vão ver que realmente é uma coisa de outro mundo. Pense bem, segundo as últimas pesquisas, nós temos o Haddad e o Bolsonaro jogando para a presidência da república. Veja só, de um lado você tem um candidato que não está fazendo campanha, é a situação mais irracional possível, as pessoas estão se definindo por um candidato que não fala, não faz campanha, não tem proposta, eles simplesmente estão no hospital. A população está passando um cheque em branco para uma pessoa que nunca fez absolutamente nada no legislativo. Foi 30 anos deputado e não fez nada. E está ganhando um cheque em branco da população porque ele não vai em debate. E o economista que ele diz que vai governar por ele, também não vai. Faltou no debate dos economistas. Então, um candidato na frente que não faz campanha. O outro candidato que agora ocupa o segundo lugar, não representa ele mesmo. É um pau mandado de um candidato que está na cadeia. Então, veja só, tem um candidato no hospital que não faz campanha. E tem outro candidato que não faz campanha, que está na cadeia, que manda um terceiro que é um pau mandado. E se já não bastasse isso, esse candidato que está na cadeia, já é a segunda vez que ele indica um pau mandado. E a primeira não deu certo, que foi a Dilma. Então, que eleição é essa, gente? A nossa população está votando em quem? Está votando na ordem de alguém que está na cadeia? E está votando num cheque em branco de alguém que está no hospital? Meu Deus do céu, né? Qual a legitimidade dessa eleição? Qual a legitimidade desse processo democrático que nós estamos vivendo? Qualquer um dos dois que entrar, simplesmente pode rasgar a Constituição e fazer um golpe. Porque a legitimidade eles não têm. Ou tem. Ou nós não estamos entendendo e tem legitimidade. Então, aí, talvez para responder essa questão, a gente tenha que percorrer um pouco a história. Talvez a gente tenha que começar lembrando que a nossa república, lá no comecinho, começou a ser governada por dois militares, num programa positivista. E que depois esses dois militares entregaram o poder para os civis e nós passamos aí 40 anos da República Velha, numa troca entre Minas e São Paulo, chamada política do café com leite. Quando Vargas veio com a Revolução de 30 e inaugurou o Brasil Novo, ele foi oscilando do positivismo dele, vindo do exército, para um neofascismo, para um fascismo que ele inaugurou em 1939 com o Estado Novo, num golpe sobre ele mesmo. saiu o fascismo dele em 1945, mas aí ele saiu desse fascismo com uma postura já mais à esquerda, dentro de um movimento que ele próprio criou, que era o trabalhismo. Lá no exílio, em São Borja, sem internet, sem televisão, sem viajar, ele disse para os eleitores dele, que nunca tinham votado nele, porque todo esse período que ele ficou foi um período desde 30 até 45, sem voto. Aí, de lá, de São Borja, ele diz, descarreguem o voto no general Dutra, que era um poste, um poste, tipo Dilma Haddad, e a população descarregou o voto no Dutra, o Dutra foi eleito para poder barrar a UDN, e depois, logo nos anos 50, aí o Vargas vem nos braços do povo pela primeira vez eleito. Claro, só ele tinha passado pelo governo, aí ele virou popular. Se elegeu, foi acusado de corrupção, a corrupção ia encostar nele, ele teve a honra de se matar. Deu um tiro no peito, e a partir daí, continuou governando o Brasil mesmo morto. Por quê? Deixou a herança para o Jango, deixou a herança para o Brizola, deixou a herança para o Tancredo Neves. Jango foi presidente, Tancredo, depois da ditadura militar, seria o presidente e não foi, abriu espaço para o Brizola. Quando o Brizola foi para ser presidente, apareceu uma corrente não varguista no movimento sindical, que era a do Lula, que era o novo sindicalismo, atropelou o Brizola, e, ao final, acabou entregando o poder para o Collor. Em 1990. Olha quanto tempo ficou Vargas governando o poder. De 30 até 1990. Só com o Collor é que se quebrou o varguismo. E aí nós pensávamos que estaríamos livres do populismo. Estamos livres do populismo. Fizemos o impeachment contra o Collor, derrubamos o populismo de direita do Collor, e então viria uma época sem populismo, a era FHC-Lula, que virou a época do populismo de esquerda, um novo populismo de esquerda, e que depois começou a imitar o Vargas em tudo. Menos numa coisa, na honra. Por quê? Porque quando a corrupção bate no PT, ninguém se mata. Ninguém. Ficam todos aí montando a quadrilha. E aí, o lacerdismo, a direita, agrupada ao neofascismo, da extrema direita, que nunca consegue o poder pelo voto, agora consegue pôr no primeiro lugar o Bolsonaro. Então, veja só, veja só, nós fizemos todo esse trajeto para sair dessa situação de populismo de direita versus populismo de esquerda, parece que sairíamos e não saímos. estamos exatamente dentro de um populismo de direita, que fala frases curtas e pede cheque em branco, que é o Bolsonaro, com um populismo de esquerda, que agora, diante do Bolsonaro, começa a recuperar a sua face, como se não tivesse se envolvido em corrupção, como se fosse, de novo, uma nova esquerda. E não é. E não é. O Haddad é um homem sem rosto, ele é um pau-mandado do Lula. Bolsonaro é alguém que quer mandar no Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes é um economista dele que é incompetente. Então, nós chegamos, olha a situação que nós chegamos, nós estamos repetindo o passado, populismo de direita versus populismo de esquerda, mas de uma maneira completamente surrealista, porque nenhum dos dois candidatos está posto na jogada para disputar. Não há debate entre Lula e Bolsonaro. O que há é uma grande farsa que nós mesmos estamos criando para nós. Nós mesmos estamos construindo essa farsa para nos enganar. Nós mesmos ainda não percebemos que tem gente aí, que tem o Alckmin, que tem a Marina, que tem o Ciro, que tem o Boulos, que tem um programa racional de governo e que quer debater isso com a população. Nós não queremos conversa. Nós queremos votar naquilo que é o velho. Nós queremos ressuscitar o debate Lacerda versus Vargas, mas sem debate. Nós queremos passar um cheque em branco para duas gangues. Duas gangues. Quadrilha do PT, como a do Marcola, mandando de nós lá da cadeia. A quadrilha do Bolsonaro, os crápulas da ditadura militar, mandando em nós lá do hospital. se vocês começarem a pensar nisso, gente, e perceberem o buraco que nós estamos criando para nós mesmos, e começarem a perceber como que nós construímos uma história onde parecia que nós íamos sair dessa situação e nós estamos repetindo o populismo de esquerda versus o populismo de direita, talvez vocês comecem a reagir e a gente possa ainda dar tempo de sair dessa desgraça, dessa desgraça surrealista que nós estamos enfiados. É isso, gente.